Filipe Ferreira Meira tocou na saída do Giovani A jogada começou com o Léo Arthur O Filipe Ferreira disputou com o William Matheus Rodrigão que passe açucarado Filipe Ferreira o nome do gol Pênalti para o CRB Autorizado, partiu, bateu para o gol Gol do CRB Cobrando o pênalti Filipe Ferreira Canto alto do goleiro Que escolheu o canto oposto Bateu bem demais O número 10, Filipe Ferreira com a perna esquerda Alisson Farias Bom lançamento, uma movimentação Posição legal Filipe Ferreira olhou para a área Tenta o cruzamento, a bola levantada Desvio de cabeça Gol Jogada na ferroviária Já deixa a posição de batida Filipe Ferreira Levantou a bola pelo alto Toque na trave E o rebote O Lar e o Borja Centralizados agora Com opções de frente Da equipe do Palmeiras Filipe Ferreira Bate Olha aí, uma caneta no Filipe Melo E aí mandou essa bala Bateu Fez o passe William Bábio Felipe Ferreira Fez o corte Tem espaço para bater Para fora Ferroviária Lúcio Flávio na grande área Jogou para o meio A bola passou Filipe Ferreira E me andou na trave Teve desfio do Giovani Que lance da ferroviária Ela vai sobrando com o Lucas Outra vez pelo meio Disputou Dividiu Vem Felipe Ferreira Domina pelo meio Passe na área A condição é legal William Passou pelo goleiro Carlos Eduardo salvou Soltou a bola na ponta Lá para o Felipe Ferreira Vai trazendo na diagonal No bico da área Bateu forte Alisson Farias Ele contra Bruno Moura Alisson Vai carregando Vai encarando Faz o passe A tabela saiu com o Felipe Pô a bola Alisson Farias Pulsamento Gol Tchau 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 Tchau